A qual mundo, e que é tanto, dentro das perguntas, questionamentos, dentro até mesmo da dor que sobe, você pegou a bola, o Senhor está no meio de nós, para a luz acalmar, o Senhor está no meio de nós, para a luz acalmar. Assim, escuta a expressão, é em que você falar, como filho e filha, nas mãos do Senhor. Espírito, ele é escrito, sozinho, eu não posso mais, sozinho, eu não posso mais, como sozinho, eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito Vem Espírito, sozinho e paixão do nosso Nada bem, sozinho e a desejo do nosso Nada bem, sozinho e a nossa louça Só se a paz me vem, eu quero amar Eu quero amar, eu quero ser Aquilo que Deus quer, sozinho e a minha Não posso mais, não posso mais Eu posso mais, não posso mais Eu quero amar, eu quero ser Aquilo que Deus quer, sozinho e a minha Não posso mais, não posso mais Mas só eu quero amar, eu quero ser Eu quero ser Aquilo que Deus quer, sozinho e a minha Não posso mais, não posso mais Eu posso, não posso mais Mas só eu quero, sozinho e a minha Não posso mais, não posso mais Não posso mais viver Amém A música A vitória sobre a morte De cada negócio É ter a largura, a abertura de cada negócio O Senhor está no meio de nós esse momento que é tão lindo onde muitos nós já na caminhada posso dizer na renovação da resmata nos viscamos experimentamos que a cura entenda se você um dia já ouviu falar dessa palavra, desse termo cura entenda cura, o que é a cura? a cura justamente é a graça a cura é a bênção a cura também é o próprio matemão é o próprio Cristo máximo no livro de Isaías 2 e 3 diz graça, as suas chaves são os corais fã e o sal cura e o bem a cura do homem velho da mulher velha dentro de nós como a senhora dizia quando chegamos a música antiga não iremos cantar só para refletir dentro de nós há uma fonte dentro de nós há uma ponte para o irmão para o irmão e para o senhor desde a nossa concepção desde o ar da concepção nós podemos trazer feridas trazer traumas desde a concepção na fase também do nosso nascimento o nosso nascimento também pode ter esses traumas na fase da adolescência na fase atual adultos e nós trazemos essas feridas essas feridas que fica no nosso consciente que apenas Deus e você sabe Pai sabe e ninguém sabe e ninguém conhece somente Deus e você mas é necessário permitir que o senhor da cura cure cure no evangelho de Mateus capítulo 11 versículo 28 como diz o farro pesado Jesus é o nosso filho de coração ele carrega na nossa carga o nosso farro como nós dizemos que desde a concepção das nossas traumas na gestação quantas mulheres foram assim nesse momento em que maltratadas e não por amor mas sim maltratadas muitos dos nossos pais seu pai seu pai seu homem já tem uma maiz já lá de trás nos deram uma carga pesada na nossa educação do jeito burro de falar do jeito rude de se colocar pois não experimentaram o amor alguém apresentou para eles o amor a ignorância a brateza a raiva muitos nossos pais traz essas experiências estão estão na concepção o nosso nosso o nosso o nosso o pai é com a mãe não é já ter aquele filho aquela filha mas vem com os filhos nascem em um meio difícil no relacionamento mas Deus conhece salto 138 versículo 1 13 salto 138 salto 138 versículo nós temos o maior campo do conhecimento que nós não somos fazendo não falamos nada que fique fora da óspera do conhecimento do Senhor como a Celestia na concepção muda o materno salto sempre o versículo 13 diz assim pois sim pois tu foste eu estou com a Jerusalém de uma minha mãe certo sim pois conformás com os meus rins tu me cresceste num seio matérico eu te celebro por tanto protejo e maravilho com as tuas maravilhas conhecias até o fundo do meu ser meus olhos não foram escondidos quando era modelado em segredo tecido na terra mais profunda teus teus olhos via o meu empenhão teus olhos via o meu empenhão versículo 16 coisa linda deus deus via cada cada um de nós deus nos via deus nos conhecia e deus nos conhece dormindo dormindo desiste no sem martelo as nossas células todo nosso corpo tecido modelado por deus o livro deus deus capítulo 18 diz como leio que desce a larinha e pega agila e modela e dá forma a uma peça na sua inspiração deus inspirou você meu irmão deus inspirou você irmã com você é o sonho de deus com seu apelo a você precioso especial trazemos essa essência do amor e muitas vezes o pecado justamente do próprio pecado quer ser que é a barreira do bloqueio para experimentar essa graça como assim dizia a cura sobre esta saudade a nós como nós temos que vimos são passos primeiro o passo é reconhecer aonde eu necessito e preciso ser curado fazer esse alemócio na minha vida como foi é para muitos de nós nos fazemos a lembrança como foi nossa infância muitos de nós não tiveram contado por nossos avós maternos e maternos muitos tiveram contado foram criados por avós maternos e maternos como o pai que saiu para trabalhar e você ficar em casa e não teve aquele cuidado aquele amor aquela acolhida nas festas de escola e nunca você teve o desejo como o meu não teve a graça de falar do seu pai seu nome lá presente naquela festa veja é lindo como o seu tem o sol teus olhos viram e o meu empréstio teus olhos os olhos de Deus nos via desde a exerção até hoje agora não sei que hora acho que deve ser até hoje maior por aí até agora o olhar dele está com certeza e santo até agora está bonito o que está se passando o que você está passando Deus sabe com isso e nesta momentânea deste dia na ordem de Deus permitamos que a sua mão nos move permitamos que o escândalo santo que a esquadrilha não trabalhe a pura interior é um processo é necessário perdoar se perdoar perdoar Deus perdoar o próximo não é fácil por isso se chama um processo é um processo é poeta mas eu lembro agora nas antropas tem se oculta mas tem não sei se lembra quando nós passávamos 3 dias fechado e em uma dessas formações quando você se prepara o Lufos que foi ao muito fala das janelas as janelas dentre nós temos janelas que existem janelas já são as 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 de vida na minha na minha no excepção na minha adolescência na minha infância e na minha falsa atual no início do meio do final mês passado eu lembro aqui mesmo nesse hotel dizia na prevação o pecado faz quando nós não perdoamos faz que nós liberamos as oficinas estamos nessas as oficinas a raiva a raiva o ódio o rancor o amado o recebimento quando nós não perdoamos e eu creio sempre que Deus responde que agiu em nós para começar pela graça do perdão pela graça do perdão essa cura esse processo esse avó na minha vida fisicamente quantas pessoas que trazem fisicamente traumas quantas pessoas trazem doenças mentais o medo pessoas que são agressivas pessoas que são explosivas aqui faço uma ressalva também estou falando sobre um sobre cura interior que é diferente de cura e libertação oração de cura interior e oração de libertação só abrindo parência a libertação é justamente para uma área de escravidão pelo maligno pelos espíritos malignos essa é a principal função podemos dizer o objetivo mas não somente em português e em outras religiões que alguém passou o escritismo libertar o escritismo não é só disso mas libertar também o orgulho da mansão do altério da mentira são espíritos não é? essas coisas não lembram a decadência o salvo 137 versículo salvo 137 versículo 8 diz o Senhor fará tudo por mim salvo 137 diz o Senhor na março de Jerusalém o Senhor fará tudo por mim e a fé fará tudo por mim e a fé o teu amor é para sempre quando lá o próximo momento e as irmãs também se confirmavam o amor o amor será e é o remédio pois quem é o amor? o amor é o próprio Deus é o Cristo é o Cristo e aqui diz Senhor o teu amor é para sempre não aborones a obra de duas mãos vocês observarem e perceberem que é as virturas Gênius capítulo 18 salvo 178 salvo 177 18 fala de obras nas mãos de Deus tudo nas mãos de Deus se colocar confiar se abandonar entregando todas essas fases da sua vida a sua vaga adolescência quantos foram aqui estipotearam o termo antigamente não tinha usado esse termo que era bullying naquela época já disse ser bullying mas quanto os comprestos de inforidade assim eu vou lembrar eu já fui curado nessa área da minha vida mas eu lembro assim comentando e falando na fase de adolescência de escola os apelidos que nós recebemos né e vai nos maltratando mas se lembra de flechas que lançadas e causando feridas sangramentos que realmente sozinhos como nós cantávamos nós não posso estancar esses sangramentos essas feridas essas dores quantas faz dores da nossa adolescência quantas cruzes que o Senhor nos salve em outra não deixai narratada a obra por tuas mãos não deixai aberta não deixai rachada mas fecha o Senhor fecha essas feridas todos os espinhos e o amor é o principal e o amor é bem Deus deixe Deus deixe Deus nossa olhando e no mais íntimo e no mais profundo do teu ser como você nunca deixou Deus ficar porque só tem que o salve já diz não há propósito na obra de duas mãos é uma confiança é um ensar é um ensar inteiramente confiante nas mãos de Deus não deixaste não abandones a obra em tuas mãos para a mão do teu coração agora a mão do teu coração mesmo sinta passe um pouco teu peito na tua coração você sempre está batida vai ser tentada batida no teu peito foi Deus que quis foi Deus que escolheu foi Deus que deu esse coração tirará nosso coração em pedra que nos dará um coração de carne colocará em nosso peito um novo coração derramará o seu Espírito derramará a água viva que santa que transforma que cura amém a nossa alma o nosso coração e eu creio que totalmente assim necessita muito muito mais aproximar-se do Senhor aproximar-se do Senhor com uma criança que vai junto do Pai mesmo que esse Pai não tenha nenhum lugar que seja mas ela vai até lá quantos de nós almejamos um presente no dia do seu aniversário quantos de nós almejamos ter uma flecha quantos de nós almejamos ter uma despreta quando nós almejamos ter uma bolsa dada à época eu disse no início muitos dos nossos pais no universo aquilo que nós temos hoje como sonho ele passando para nós e recebeu pois nós somos aquilo que nós muitos de nós recebemos revelimos tudo aquilo que vivemos revelimos daquilo que vivemos então amados essa hora que desde que todos os tempos de Deus se aprepararam nesse vestíbulo 16 que os olhos do Senhor estavam desde o princípio e já estão sendo santo eu convido a você dessa manhã nesse horário marcial a confiar inteiramente nessas áreas essas áreas que existem a sua consciência seu subconsciente reconhecer você tem que reconhecer que necessita da cura reconhecendo você realmente que Deus pela luz do Espírito Santo vai se colocando na presença do Senhor para que ele entre para que ele transforme e assim o Espírito Santo vai trabalhando muitos tem o medo de levantar só mesmo no meio da multidão na gestação a alteração da sua mãe esse trauma alguma queda que me levou na sua fase atual muitas vezes você já terminou ser perseguido pelo chefe pelo padrão pelo amigo do trabalho e vai criando esses remostos esses recebimentos vai se tratando uma próstata uma cara para o seu e vai se afastando da graça e o Senhor quer pela graça do pé do Senhor nos curar amém amém fecha seus olhos eu convidaria também as irmãs que estão chegando os céus que estão nos arredores lá da terra a ficar também com os e veras nessa hora é como não podemos ir nós neste momento mas ao mesmo abre os olhos para o favor levanta a mão que está no celular dele no celular agora em nome de Jesus certo dele no celular não se preocupe até se você deixar de casa não se não se não se não se não se não se se alguém está dando o problema em casa não se preocupe não os anjos estão na sua casa eu sou alegre os irmãos chegam nos acordando nesse momento abençoa os abençoa os seus olhos abençoa o coração para selecionar, esqueça do externo, se você também está com alguma coisa do seu nome, tira a bolsa, a píblia, deixe de lado também, se você está bem livre, livre e livre de Deus, não se surpreenda agora essas coisas, não se surpreenda, estamos em a glória de Deus neste monte, de onde virá o socorro? Você que muitas vezes até mesmo disse, de onde virá o socorro? De onde virá a minha paz? De onde virá? Nosso Senhor Jesus Cristo nas suas andanças, nas suas visitas, nas aldeias, em regiões, cidadas, vidas, Ele passava, e muitos sorriam, e muitos nos aproximavam, porém eu dava para chegar de pé, aqueles que me dava para chegar de pé, interessante, eles gritavam, eles gritavam, eles gritavam, Senhor, tem liberdade, Senhor, tem liberdade, porém, pois eu, nesta hora, não vai simples do nosso ser, Ele, com a sua mão, Ele, com a sua perda, vai esperando, vai fechando as laturas vazias, que foram causados na sua conservação a falta do que a sua mãe não teve o seu pai o teu nosso tempo foi tão difícil na tua conservação nos meses de gestação o teu pai não acompanhou o teu pai não falava contigo na gestação você escutava tantas vozes mas não a do teu pai isso está por essa saudade de ouvir a voz do teu pai e ao teu lanceiro muitos meses você ficou ignorando o teu pai mesmo com o mês de vinda você estranhará o seu pai porque você não conhecia a voz do teu pai e Deus adora cura os teus sofridos cura os teus sofridos que os céus não me honram Estou falando em línguas? Seu bom e sua felicidade, engadeando as nossas primeiros passos. Você colocando na mão, essa criança colocando na mão nas paredes. Dando as primeiras passos. E essa criança vai tomando, vai ganhando. Chega o momento que essa criança se fere e começa a gritar. Pelo susto, não querendo. Ao seu lado. O Senhor também está olhando. Esta área da tua infância. Quando você recebeu esse sol. Sozinho ou sozinho. Sem ninguém para te levantar. O Senhor está olhando. Mesmo que o joelho. Tem uma ferida. O Senhor mostra a ferida lá no coração. É como um velho que coloca. Uma casa. Uma bebida com azeite. Assim, amor. Sozinho. Nessa casa com azeite. Nessa ferida da tua alma. Nessa terra-ondas por uma ferida. Saúde de contos. com uma bola de futebol na mão. Mas antes, seu amor jogava esse homem, ainda menino, correndo, sozinho jogando bola. Os outros meninos, outras crianças, também deixavam de casa. E você jogava bola sozinho. Você chegava no primeiro lugar de jogar bola, e todos corrigiam. Todos te rejeitavam. Todos te apertavam. E você voltava para casa da montanha. Fechava, fechando a porta do teu quarto. Não querendo morrer. O Senhor está colocando para você, homem. Perdoe todos esses que te rejeitaram. Quando tu morrias para o teu quarto, anjos te acompanhavam. Anjos te sugeredavam. Eu sonhei com você, homem. Quando você dizia para o teu pai. O teu pai não te orientava. O teu pai não te ajudava. E foi criando esse óleo que eu criei nessa água com o teu pai. O meu pai não te ajudava. Perdoe o seu pai. Perdoe o seu pai. Perdoe o seu pai. Glória, 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 glória. Glória, glória, glória. O seu monstro A senhora e a trindade numa cadeira de braço E essa senhora é a tua avó Voinha Essa senhora é quem Já faleceu Essa senhora é que tem amor Você é uma grande estima Um grande cuidado Um grande amor Você se sentia tão protegido Tão protegida com a tua voinha Você não tem mais a tua avó E traz essa saudade Ou seja, essa tristeza Porque ninguém hoje Entende como a tua avó Você foi cuidada por nós Foi criada por tu avó Você também muitas vezes Você tem que ter da sua avó Uma ignorância Uma sorrência Ela tem que passar Os seus amigos cura e te liberta Pelo olhar para ti Ele olha para ti E te cura e te liberta A imagem A imagem ainda Dessa senhora Seu mal Sinto nessa cadeira Fazendo o crochê Você tem saudade E traz alegria A esperança De pedir a bênção E pedir a bênção A sua dor O Senhor Desta manhã Preencha a saudade Amém. 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 Continua intimamente. Continua nos braços do Pai. Meu Pai, Deus com coração, com reverência para o Pai, para o nosso Pai. E Deus que é Pai, Deus que é amor, me perdoa e perdoa. A imagem do Senhor me dá até do Pai. Aquele Pai o caminho do Pizarro. Aquele Pai o rojo do suado. Aquele Pai o rio da suja. Aquele Pai o pastor do Pai, a hora da alimentação da refeição. Aquele Pai grosso. Aquele Pai que se preocupa apenas de trazer o alimento para ele em casa. perdoe perdoe o teu Pai. Por todas as vezes que ele deixou você sem respostas. Vai escolher essa música lançando o mar no Cristo. deixando que através da busca também a cura seja em nome de Jesus feita em nossa vida. ot. Amém. Quero cantar as mães E me fiquem em socorro Quero amar o antigo Vendo que está no seu rio Quero sentir teu amor na minha paz Vai falando agora sobre esse bom Cura, Senhor, de nós Cura, Senhor, venha a mim Cura, Senhor, onde eu não posso ir 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 Cura, Senhor, venha a mim Cura, Senhor, onde eu não posso vir 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 na frente se possa representar agora para nós o teu pai a tua mãe tua irmã teu irmão tua professora vai a sua é a sua eu amei o meu trabalho sobre o amor forte a quebra e o recebimento dos corações a cura por meio do perdão se você aí não está sempre em teu coração sempre a necessidade em nome de Jesus de perdoar o teu pai perdoar a tua mãe perdoar a tua irmã perdoar o teu irmão perdoar a tua professora que muitas vezes não te ajudou nas missões muitas vezes que não te ajudou a passar em um ano ou não por me